E vou contar, molhando na pente o cabelo, não precisa embelezar, a pintura é do diabo, que boniteza é Deus quem dá, cantador da sua marca, eu carrego no emborná, se deitar de outra rasteira, se dirá que eu levantar, aí você vai surtando, o cara vai surtando, o cara vai andando no cê também. A primeira memória de criança, lá atrás, foi quando o primo e meu pai voltaram para cantar calama. A memória de criança, eu tinha 10 anos e o filho dele tinha 8 anos, aí a gente saiu na cantoria de reis, ele levou nós para cantar reis, aí ele cantava do nosso lado, fazia roda e cantava do nosso lado, e eu lembro até hoje. Aí ele cantava do nosso lado, assim, punha nós para cantar, até cantar do nosso lado. Por isso que eu falo, eu falo para a turma, que o cantador de calango, os melhores cantadores de calango, eles são o Zé do Barreiro. Porque se eu pegar e cantar para você na linha da Magnória, eu tenho que cantar na linha da Magnória até a Samsona Pará. E o meu senhor era assim, se você pulasse para outra linha, você perdia aquela linha. Você perdia aquela linha, você já perdeu na cantoria com o outro. Agora, vamos explicar para as pessoas que elas não conhecem, o que é calango? Calango é fazer de um verso para você. Eu faço um verso para você, você faz um para mim, eu faço outro para você. Calango. Um desafio? É, mas dentro da mesma linha. O que é a linha? A linha, se você estiver cantando na linha do B, você canta na linha do B. Quer ver? A linha do Dão, eles cantam mais na linha do Dão, na linha do A. Todo calangueiro canta nessa tua linha, só. Você vê só cantando na linha. Eu quero ver se ele vai cantar assim. Eu vou cantar na linha do Ritinido. Eu quero encontrar com a morte, num caminho bem comprido. Quero perguntar para ela o que ela quer comigo. Quando eu sair de casa, eu não tivesse morrido. Deitado na minha cama, chorando de dor de ouvidos. Vou verrar o meu cavalo com uma ferragem de vidro. Tenho um pão de prato, cravo de ouro batido. Aí você vai cantando na linha do Ritinido. Vai até acabar. Na linha do Ritinido, você vai até acabar. Aí se eu for cantar na linha do Cangerê, eu canto na linha do Cangerê. Moreno, eu vim na sua casa pedir água para beber. Não é sede, não é nada. Vim aqui para te ver. Se eu nasci, se você nasceu para mim, eu nasci para te ver. Se eu choro apaixonado, eu quero casar com você. Aí eu vou até acabar aquela linha, na mesma linha. Aí eu vou cantar na... Aí a sanfona vai tocar de novo. Aí eu vou cantar para você na linha do Zelopreu. Menina, pega essa linha, você não conta quem te deu. Dentro da linha minha semente, dentro da semente eu. Que triste foi aquela que lá em casa apareceu. Um casal de poma rola lá no meu que me encareceu. De madrugada cantar, que saudade que me deu. Esse lento foi perdido no pulo de cabeça dele. O bordado das quatro pontas foi meu amor que me deu. Então é a linha do Zelopreu. Aí eu vou cantar na linha do... Do mirador. Eu estava na beira do cais, quando a barca passou. Meu amor está na janela, deu com a mão e já me chamou. Deu um vento na roseira, me cobriu tudo de flor. Se eu pensei que aqui não tinha, miséria de cantador. Soubesse de casa eu trazia, meu canaro dobrador. Meu pai me deu uma costa, cadê eu xingar meu avô? De boca de chupa, ô, bú, velho empacador. Aí você está na linha do mirador. Até... Até acabar. E as diferenças entre uma linha e outra? Como que você aprendeu? E eu, que sou leigo, eu tenho dificuldade de entender. Então... Como que faz a diferença? A diferença é porque você pega naquela linha falando da mesma letra. A letra? A mesma letra que dá. Não é o tamanho das palavras? Não, que dá. Ali no mirador mesmo que você fala assim. Isso, explica pra nós. Ali no mirador você pega aqui. Se eu pensei que aqui não tinha, miséria de cantador. Se eu soubesse de casa eu trazia, meu canaro dobrador. Aí você está na linha dentro do mirador. Menina, casar comigo que eu sou um bom trabalhador. Você não está no mesmo ritmo? Eu sou um bom trabalhador. Com chuva eu não vou na roça, com sol eu também não vou. Com chuva que faz o frio, com sol que faz o calor. Se você for sair daqui, você dê lembrança, meu amor. Diga a ela que eu estou preso dentro do jardim de flor. Fala pra ela que eu estou preso. Quando me soltar eu vou. Aí eu estou dentro da linha do mirador. Agora se eu, aí a sanfona parou, eu vou pegar dentro da linha do ar. Se eu soubesse que você vinha e eu mandava te buscar numa gaiola de bronze, feitadinha de metá. Eu não cortei meu cabelo, não deixo ninguém cortar. O cacho do meu cabelo chama morena vem cá. Meu amor bebeu veneno e eu bebi carrapichá. Meu amor bebeu, morreu e eu fiquei passando mar. Lá de casa eu saia se eu pudesse te levar. Se eu não te levar na ida, na volta eu vim te buscar. Morena não corta o cabelo, não precisa embelezar. Porque a pintura é do diabo, a boniteza é Deus quem dá. É a linha do ar. Então isso aí é cantado assim. Isso na hora não tem nenhum instrumento. Não. Só tem a voz. Não tem, tem a sanfona. Você toca o sanfona e canta. Ai, vou contar, e vou contar. Morena, quente o cabelo, não precisa embelezar. A pintura é do diabo, que boniteza é Deus quem dá. Cantador da sua marca, eu carrego no emborná. Se deitar de outra rasteira, se dirá que eu levantar. Aí você vai surtando o cara, vai surtando. O cara vai andando no C também. Tá, mas daí tá outra hora e é só sanfona que canta enquanto que um espera o outro. Aí eu espero um cantar, aí parou o outro e começo. Parou o outro, tá certo. Aí começo cantando. E a linha, é a linha que eu sei qual é cantando. E o seu tio era calangueiro? O meu tio, meus avós, tudo era calangueiro. O quanto que eu usava cantar o calango? Era qualquer hora ou tinha alguma ocasião? Não, você sabe, o calango é feito lá no meio do mato. Você ia roçar no campo, você ia roçar campo lá pro fazendeiro, não cantava lá do canto, você cantava respondida de carro. Aí você ia cantando. Eu cantei uma vez na linha do dão, porque o cara tava me surtando muito, eu cantei assim, quando eu sair, eu vou cantar na linha do dão. Quando eu sair de casa, eu carreguei facas e facão. Eu corto com isso de galo, tu pede de valentão. Eu tenho 25 dedos na metade da minha mão, onde eu sento 25 com 60 vergonhos. E fui surtando. Quando deu pra me surtar, o cara não falou nada. Ele foi cantando também pra mim. Mas só que aí passou aquilo. Porque de primeira vez brigava quando ele cantava isso aí. Mas isso aí era quando tava roçando pasto, quando tava fazendo colhendo? Aí chegava de dois em sala, viu o bairro, aí entrava na safona tocando e eles entravam também no que esse calango. Quatro, cinco, seis. A minha até hoje, a festa, se você for lá, você vai ver. Eles cantando calango de roda. A Fravia viu lá e dentro na sala, ando de cinco que você ia atrás da safona. E um cantando pro outro. Mas não tem mais essa coisa de ir pra roça e ficar fazendo esse calango, não? A minha tem, a minha festa tem todo ano. Não, mas na festa. Mas não tem enquanto tá no pasto. Quando você tá no campo, não. É, só algum lá que ainda faz isso lá no meio do mato, ainda faz. Tem ainda, será? Tem, aqueles rosadões de campo ainda tem. Meu irmão mesmo gostava de cantar isso lá no meio do campo, lá. Mas aí depois, o rei. O rei não. O rei, como é religioso, você faz a música religiosa. Até o meu primo diz assim, eu sou bom de viola, mas você é bom de verba. Eu fazia verba, sim, rapaz. Tocando na facilidade de cantar por ser um verbo bonito. Não faz mais? Posso. Um dia mesmo eu tava cantando pro Robert Val, eu tava cantando na Bucaina de Cunha, pra um cantador de reis. Aí eu cantei assim, Maria foi iniciada pelo anjo Gabriel, mandada do Pai Eterno pra ser mãe do rei do céu. Porque ela era a mãe do rei do céu. Aí o cara falou assim, nossa, eu tô bom. Naquele ano que eu tava cantando, eu ainda cantei, eu cantei assim, foi em dois mil anos, foi em dois mil anos atrás, que era dois mil anos, eu cantei em dois mil anos atrás, e esse fato aconteceu. Numa cidade em Belém, um anúncio percorreu. Na Gruta de Belém, Menino Jesus nasceu. Aí eu depois, eu fui despedindo, ainda cantei dois, é bonito ainda. Aqui tá a antiga bandeira, visita tudo a família. Quem sentir saudade dela, vai na festa no seu dia. Porque nós andamos pro mundo afora, nossa opinião é essa. Nós visitamos o nosso povo, e ainda convidamos pra nossa festa. A turma falou assim, mas que o Miguel pode, eu fiz dessa. Isso aí você inventou na hora. Eu inventava cantar na hora. Os caras falavam assim, engraçado, ele faz ver da Bíblia, mesmo ele faz. Eu falei, mas o calão é uma coisa, religião é outra. Você tem que cantar que dá, na Bíblia. Pro rei, você tem que cantar o que é do nascimento. É Pereira de Lima, meu nome. Mas eu sou da família Pereira Lima. Nascido na trilha do ouro, eu sou de Tremeia, Anga do Reis e São Zé do Barreiro. Fica na divisa. De Anga do Reis, São Zé do Barreiro, Parati do lado, Cunha do outro. E registrado em Bananau. Meu pai, quando nascia um filho dele, de primeiro, eu não sei se você sabe disso aí, de primeiro, quando nascia um filho, você podia passar, que aqui é cartório, registrar. Você podia registrar, que aqui é cartório, você podia ir registrar. Então tem irmão meu registrado em Anga do Reis, tem outro em Silveira, tem Cunha, São Zé do Barreiro, Arapi. E eu sou de Bananau, registrado em Bananau.